Olá, pessoal do canal do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou o Gustavo, vamos falar sobre anime? Mas antes, se inscreva, curta, compartilha, comenta aí, para a gente saber se vocês estão gostando ou não. Como comentei no vídeo anterior, é a continuação, é Sword Art Online. Me corrija, produção, por favor. Sword Art Online. 2022, vem, é melhor que 2020, porque o negócio está complicado. Se tu tiver vivo, né? Se eu tiver vivo, está lá, porque não durou muito, não. Já ele é um pouco mais científico, por quê? Porque é por VR, você coloca um óculos, ou um capacete, que vai estimular os teus sentidos, e você vai entrar no mundo virtual. Sonho de todo mundo que assiste anime, assiste game, joga, assiste anime, qualquer coisa, quer ir para o mundo de lá. Então, esse anime, ele tem esse foco. Ele é quatro temporadas, são 85 episódios, ele tem filme, tem mangá, tem bastante coisa, ele é de 2012. Então, é que ele está, é o MMORPG. Não me peço para falar em imagem aberta, porque eu não sei falar isso. Quem joga, vamos dizer assim, Banco Imobiliário, por exemplo, é o MMORPG. É a mesma coisa, é o MORPG, que a gente fala. Então, assim, ele tem essa pegada dos jogos, né? Que você vai para o mundo dos jogos lá, que ele vai entrar no mundo dele lá. O Kirito, muitos conhecem, eu sei, eu nem sabia que ele era desse anime, para começar a conversa. Porque tem tanto Kirito, né? No mundo dos games, do jogo, dos anime, desculpe. No mundo dos anime, o que mais tem é Kirito. Tem Kirito no Death Note, tem Kirito na caixinha de bumbum na Nestlé. O que é Kirito? É o nome do personagem, cada personagem tem o nome. Porque a Enxin é o nome do personagem. Kirito é o nome do personagem. Só que os japonês, eu acho que eles gostam tanto do Kirito, Porque eles devem ter um chocolate lá, Kirito. Então, quer isso, Kirito? Então, tá um Kirito. Porque maioria dos anime que eu já ouvi falar, tem o bendito Kirito. Senão, é... Yusuke, que é do... Nuriash, é... De Yu-Rakushu. Mesma coisa que ele é o Xan? Hã? Mesma coisa do Xan? Que eles falam? Que Mura é Xan? Daí, no final, eles falam o nome do Xan? Não, isso daí é modo educado de falar. Xan, é... Kun. É o modo educado de chamar. Kun é quando é fofinho. Kawaii, Kun. Entendeu? Ele tem um significado. Mas o Xan, todo mundo fala. Korozaki, Kun. Kawaii, Kun. Kawaii, Kun. É. É como se fosse, oi, tudo bem, como você tá? Ou, viu, Gustavo? Fofinho. Júlia, linda. É, vamos dizer que seja isso. Os dois tá errado. Bota o foco. É, tá tudo errado. Tá tudo errado. Depois eu coloco uma tradução. Vou colocar aqui assim, ó. O que significa Kun e Shan, a pedido da produção? Daí, então, esse anime, ele tem esse foco desse. Pelo que o Kadumi passou, é bom sua primeira e a segunda temporada. Eu não sei te dizer, como eu falei no vídeo anterior, eu não consigo assistir por muito tempo o anime, porque são várias informações que a gente tem que reter. Então, se a gente fica muito focado no anime, acaba distorcendo demais. Mas é um anime legal. É um anime interessante. Quem gosta de jogos, de RPG, realidade virtual, esse anime é especial pra você. Tem a drama, tem o romance, tem ficção científica, tem a comediazinha ali, pelo que eu notei. Ele é bem interessante. É um anime bem interessante. Eu vi ali, achei legal. Cadu, show de bola, bem que você falou, é legal um anime, sim. Muitos, que nem eu falo, anime é uma cartela muito complicada de você saber todos os animes. Não tem como você abrir esse leque e dizer assim, ah, eu conheço todos os animes. Então, alguns a gente consegue assistir mais, que nem todo mundo fala do Dragon Ball, todo mundo fala do Naruto, todo mundo fala do... Cabezes do Zodíaco, do Samurai X. Mas tem outros animes por fora, que são muitos bons também. Então, a gente não consegue se focar, tipo assim, tentar acompanhar. Porque sempre vai sair anime bastante, vai sempre sair anime novo. Tem até um que eu tava me informando, que saiu, que ele tá batendo recordes aí, que é de Samurai. Não consegui pegar bem ele ainda. Mas é de Samurai, com poder especial, tipo, ele meio que tem uma pegada do Bleach. Eu vou dar uma pesquisada, vou tentar trazer ele pro canal também. Então, assim, é... Às vezes eu sei que eu saio do... Começo sobre um anime e dou essa distorção. Mas é assim mesmo, porque a gente não tem roteiro. Eu não sigo roteiro. Eu vou falando o que eu penso. Como você já falou pra vocês em todos os meus vídeos. Eu não faço resumo de anime. Eu não faço análise. Eu só faço o que eu acho que tem que ser falado. Porque em muitos animes a gente fala assim, ah, Dragon Ball. Porrada, sou do bom. Samurai X. Um momento de passeio. Só de Irohiko. Então, assim, tem muitos animes interessantes. A gente... É porque, na verdade, a gente tem um foco muito fechado. Tem vários animes, várias cartelas de animes e propostas de animes muito interessantes, que a gente não consegue assistir. Porque, às vezes, a gente não conhece. Não tem ninguém falando sobre ele. Não tem tempo. Também. Então, a gente acaba perdendo um anime de qualidade sem saber. Às vezes, o cara fala, ah, só lembro. Sabe esse anime? Então, assim, a gente tem que abrir o nosso maior leque para os animes. A gente tem que ver mais. É que nem para jogo. Conheço muita gente que só joga FIFA. Nunca joga outro que quer outro tipo de jogo. Só joga FIFA. Como tem gente que eu conheço que só joga jogo de corrida, joga jogo de RPG, joga jogo de tiro. Mas, às vezes, é o que eles gostaram. É o que eles focaram. Um anime, quando você foca num demais, você perde a variação de qualidade dos outros animes. Eu, por exemplo, o Black Cover. É um anime, tipo... Ele pega uma... Ele une tudo. É muito interessante. E esse Sword Art Online, que eu não sei falar, Mates World, ele pega os dois mundos. Ele pega tanto os jogos quanto o anime. E isso ficou muito interessante, essa proposta deles. Não é tão popular. Pelo que eu entendi, sim. Ele não tem uma fama espetacular. Por mais que esteja uma qualidade interessante, tem os efeitos interessantes, só que não tem fama. Então, assim, querem assistir? Assistam. É um anime legal, é um anime interessante. Tem conteúdo, tem pegada. Dá pra você se divertir. Quem gosta de jogo, pode assistir ele, que você vai se interessar muito. Espero que, num futuro, não muito distante, tenha esse poder de tecnologia. De colocar um capacete e ir pra outro mundo, porque é que nem esse aqui. Vamos falar a verdade. Só se incomoda. Então, assim, peço desculpa. Como eu falei, em muitos animes eu não vou entrar muito falando muito sobre eles, porque não dá tempo de reter muita informação. Falo pouco, mas eu falo o que eu observei, o que eu peguei, o que me falaram. Então, por hoje seria isso. Peço desculpa a bagunça. Já curta, compartilha, comenta. Eu agradeço de coração. Até a próxima. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.